Eu não posso mais ficar aqui a esperar Que um guia de repente você volte para mim Vejo o caminhão e esse carro apresado a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu existo Eu existo, eu existo, eu existo Me goliar se perdi na poira desa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existe E esse sol que queima e no meu rosto Um resto de esperança De ao menos ver de perto se eu volia Que eu trago uma lembrança Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo Vem a súba molia o meu rosto Entrave o sorocanto Minhas lágrimas e os pingos de esa súba Se confunden com meu pranto Olho para mim mesmo e procuro e não encontro nada Só um pobre resto de esperança A beira de uma estrada Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo Que o amor você estiver cambiando Preciso lembrar que eu existo, 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 eu existo ou sejaimateste. O que é isso?